Olá, poderosas! E aí, tudo bem? Eu sou Elisa Montes, personal stylist, e esse é o nosso primeiro vídeo. Eu vou te ensinar como começar um armário cápsula. Ah, você nem sabe o que é isso? Peraí que eu vou te explicar com detalhes. Primeiro eu vou te explicar o que é um armário cápsula e como ele surgiu. Talvez, pra você que não sabe o que é, essa seja a maior dúvida. Então, vamos lá! Bom, o armário cápsula é um mini guarda-roupa com número X de peças, que você pode separar por estações do ano. E são peças versáteis, atemporais e que você ama usar. Esse conceito surgiu em 1970, com essa britânica aqui. É, ela é uma estilista que montou uma coleção com poucos itens essenciais e atemporais. Já em 2014, o armário cápsula retornou e se popularizou com a Caroline do blog Unface. Na ocasião, ela tinha muitas roupas, isso ela conta no blog, viu gente? Ela tinha muita coisa ali no armário e que nada funcionava e ela nunca tinha roupa pra vestir. Aí é onde ela pensou nessa possibilidade de montar esse armário cápsula e ressignificar completamente o seu armário. No Brasil, isso aconteceu no ano seguinte, com uma blogueirinha mineira. Ela também, baseada aí, inspirada na Caroline, montou o seu armário cápsula. Aí, desde então, ninguém segura mais. Muita gente aí, Brasil afora, mundo afora, se enfiou nessa ideia de colocar poucas peças no armário e criar aí vários looks contendo esse número reduzido. Mas vamos lá, pra que serve a cápsula? Não, não produção, não é essa cápsula não. Ah, agora sim. Então vamos lá. Serve pra você montar, por exemplo, uma mala de viagem. Quem nunca saiu carregando uma mala enorme no meio do salão, seja da rodoviária ou do aeroporto, cheio de coisas e às vezes você não usa nem a metade dessa mala. E a cápsula, ela vem realmente pra facilitar a sua vida. Também nessa mala de viagem, mas ela serve pra muitas outras coisas também. Vou dar um exemplo. Você gestante, nove meses, você vai usar roupas específicas pro crescimento da sua barriguinha. Então que tal você montar uma cápsula nesse tempo? Também funciona, viu? Ou mesmo você que tá em processo de emagrecimento, mas precisa estar bem vestido pra sua profissão. Ou, às vezes, você mudou de profissão e tá numa profissão muito formal e tradicional. Que tal você montar uma cápsula específica pra você tá bem vestida e bem vestido nessas ocasiões? Agora eu vou contar pra você a minha experiência com o armário cápsula. Sim, eu tive uma experiência intensa com esse projeto. Eu conto que é um projeto porque foi o meu primeiro projeto relacionado ao armário, que aconteceu em outubro de 2016. Na ocasião, eu separei 12 peças, sim, 12 peças, incluindo sapatos, viu? Nessa época, eu separei 9 peças de roupas e 3 pares de sapato pra montar um look por dia durante um mês. Digamos que foi a minha cápsula teste. É, eu fiquei com medo, eu sei, você também. Só de pensar em separar somente 12 peças, incluindo sapatos, já tá, né? O espelhinho arrepiado. Mas foi o que aconteceu, eu ia trabalhar, né, com esses looks. Então, era um look por dia de segunda a sábado. E deu certo. Deu tanto certo, que depois eu montei uma nova cápsula. Um ano depois, em setembro de 2017, eu montei um novo armário cápsula. Mas, dessa vez, foi muito mais desafiador. Eu montei durante um ano, ou seja, eu passei por todas as estações do ano. Na ocasião, eu separei 40 peças, já que eu precisava viver durante 3 meses. Não era mais um mês, como eu contei pra vocês. Então, o desafio era bem maior. Eu separei 33 peças de roupas e 7 pares de sapatos. Pra viver durante uma estação do ano. E, a cada fim de estação, eu revisitava as peças que estavam fora dessa cápsula pra eu fazer algumas trocas. E onde eu deixava essas peças que estavam fora da minha cápsula daquela estação? Eu guardava em um maleiro, em cima do armário, onde eu não tinha acesso. E lembrando, gente, eu documentei tudo isso. E tô mostrando aqui, inclusive, pra vocês acompanharem e perceberem o quanto isso é realmente possível. Agora que você sabe o que é um armário cápsula, entendeu todo o conceito, até quando surgiu e também viu que, na minha experiência, os resultados aconteceram positivamente, agora eu vou te dar 7 dicas pra você começar a montar o seu armário cápsula baseado nessa minha experiência. Vamos lá? A primeira dica é você pensar na sua rotina e no seu estilo pessoal. Esse é o momento que você vai olhar pra dentro e entender quem é você no seu dia a dia. Você anda muito a pé? Então, talvez o salto muito alto não faça sentido pra você. Ou você é daquele tipo de pessoa que gosta de andar sempre elegante. Então, essas percepções, você vai ter que entender até pra você montar esse armário cápsula que vai te acompanhar, de fato, no seu dia a dia, no seu estilo de vida cotidiano. Então, pensa com carinho quais são as peças que você precisa usar. Se são mais casuais, se são mais elegantes, se um salto ali talvez não faça tanto sentido. Então, vai pensando em todo esse seu estilo de vida. Essa é a primeira dica. É o que eu sempre falo, né? É a reflexão do que você precisa para a sua rotina. A segunda dica é, na verdade, uma grande dúvida, tá? Muita gente acha que pra montar um armário cápsula, precisa ter cores neutras. Exemplo. Preciso ter jeans, preto, branco e cinza pra poder tudo coordenar com tudo. Mas não é uma verdade, viu, gente? Isso daí depende muito do seu estilo. Tem gente que gosta de cores neutras e peças mais básicas, sim. Mas e se você gosta de cor? E se você é a pessoa da estampa, assim como eu? Bom, você tá vendo as referências aqui. O meu armário cápsula não tem nada de neutro, não tem nada de cinza. Então, você pode sim montar um armário cápsula super colorido, com cor, vibrante, inclusive, com estampas. E tá tudo certo. Isso é super possível porque eu testei e falo pra você que sim, dá certo. Isso já faz me lembrar da terceira dica. Que é você definir uma paleta de cores. Isso é importante, sim. Então, você pode definir até cinco paletas de cores, tá? Até cinco cores nessa sua paleta. Ou seja, se você quiser colocar o preto e o branco, incluindo nessas cinco cores, tudo bem. Mas não é algo que você precisa fazer. Se você não gosta, não inclua. Inclua aquilo que você gosta e que tem a ver com o seu estilo pessoal, tá? Pode ser verde, vermelho, pink, azul. Pode ter estampa. Contanto que você limite isso em até cinco cores. Assim, você vai montar a sua paleta de cores e tudo vai conversar com tudo. Então, agora pega essa quarta dica. Que é você pensar na proporção. Como assim proporção? Sim, o armário, pra ele funcionar, tem que ter uma proporção. Menos parte de baixo, mais parte de cima. E na cápsula é a mesma coisa. Em especial, pra você que vai montar a sua cápsula, é muito importante você pensar nessa proporção. Senão, realmente ela pode não funcionar. Vamos dizer que você tem uma calça vermelha e você vai montar cinco looks com essa calça vermelha. E não são cinco looks de forma aleatória. Tipo, vou montar um look usando a calça vermelha com a blusa branca. Um outro look usando a calça vermelha com a blusa preta. E o terceiro look usando uma camisa jeans. Não, isso é fácil. Eu quero que você realmente explore essa criatividade. E pegue essa calça vermelha e monte looks diferentes. Look inverno, look verão, look casual, look elegante, look high low. Que é a mistura dos elementos, do elegante com o casual, enfim. Que você consiga realmente fazer render vários looks usando essa mesma peça de baixo. E realmente essa peça de baixo, ela tem que render no mínimo cinco looks. Por isso que eu falo que é importante a proporção. Menos parte de baixo, mais parte de cima na hora de pensar a montar a sua cápsula. Lembrando que vestido e macacão ou macaquinho também é tido como parte de baixo. Entendido isso, vamos para a nossa quinta dica. Tire o rótulo das peças. É importante você não olhar para a sua camisa branca. Vou dar como exemplo e falar Essa camisa branca eu só uso para trabalho. Não. Você tira o rótulo dela e ela pode ir para looks casuais com você. Como uma camisa branca no ambiente de trabalho formal tradicional, você pode colocar com uma saia em alfaiataria, uma saia lápis ou até mesmo uma calça alfaiataria. Mas para o look casual, você pode usar ela com short jeans e um tênis. Ou você pode usar ela como terceira peça, com uma calça jeans, uma t-shirt e a camisa branca aberta. Então se você tira o rótulo dessas peças, você faz com que o seu armário se multiplique. E realmente vai. Agora vamos para a sexta dica. Está anotando tudo aí, né? O que não entra na cápsula. Roupas de ginástica, a não ser que você queira montar uma específica para práticas esportivas. Também está valendo. Inclusive é uma dica. Eu tenho e super funciona, tá? Não precisa entrar, então roupas que você pratica exercício, roupas que você fica mais à vontade em casa, como pijamas. Sabe aquelas roupinhas que a gente gosta só de ficar em casa, tranquilo? Vamos colocar é aquele pijama gostoso. Não precisa entrar na cápsula, tá? Nem roupas de festas, nem acessórios como chapéus, lenços, brincos, colares, pulseiras, anéis e etc. Não precisa entrar. Nem cintos, nem bolsas. A não ser que você queira reduzir isso dentro do seu guarda-roupa e queira colocar na cápsula para testar. Mas fora isso, não precisa. Os sapatos vai ficar ao seu critério. Eu, por exemplo, coloco os sapatos, tá? A Caroline do blog, Unface, também, a americana, ela colocava os sapatos. Então isso vai depender muito do que para você vai ser confortável. Então tem alguns elementos que você não precisa adicionar na sua cápsula. Sete e última dica é você definir o tempo da sua cápsula. Que pode ser de um mês, três meses, pode ser de seis meses ou até um ano. Aí é com você. Muita gente fala, tá, Elisa, e quantas peças eu separo para a minha cápsula? Isso vai depender muito do que você quer para você, como é a sua rotina, o que você se sente confortável, qual é o tempo, né? A duração da sua cápsula também tem que levar em conta para você entender quais peças e quantas peças vai funcionar nessa cápsula. Agora, fazendo um balanço da minha experiência com o armário cápsula, posso falar sobre os pontos positivos, que foi trabalhar muito a criatividade. Porque quanto menos peças você tem, mais você é criativa e menos você demora escolhendo roupas. Inclusive esse é um segundo ponto positivo, porque eu não me atrasava mais na hora de montar os looks. Porque eu tinha aquela quantidade de X e eu tinha que me decidir rapidamente e isso facilita e muito a nossa vida, viu? Falo por experiência própria. Já o ponto não tão positivo assim, não posso dizer que é negativo, mas é a questão de você ter um planejamento de lavanderia. Então, como eu lavo roupas uma vez por semana, para mim super funcionou. Mas para você que leva mais tempo para deixar tudo em ordem, talvez você precise de mais peças para poder realmente fazer sentido e te acompanhar no seu dia a dia. Outra questão é que você às vezes lembra de uma peça que você queria estar usando naquele momento, mas ela não entrou na sua cápsula. Não tem problema. É legal que a gente vai se reconectando novamente com as nossas roupas e na próxima cápsula você já coloca essa peça que você lembrou dela para você conseguir usar na sua próxima cápsula, se for o caso de montar cápsulas a cada estação do ano. Vou deixar uma observação. Talvez o armário cápsula não seja para você e está tudo bem. Eu quero que você deixe agora nos comentários se você curtiu a ideia, se você já ouviu falar no armário cápsula, mas não entendia o conceito. Se você entende o que é o armário cápsula, inclusive já montou uma cápsula para você, eu quero saber. Então me deixa a sua experiência aqui nos comentários. Ah, não esquece de curtir e compartilhar com outras poderosas. Se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo de moda. E me siga lá nas redes sociais, lá no Instagram. Vou deixar tudo aqui para você. Segue lá e até o próximo vídeo. Beijo!